Fala, vereador! Ainda neste ano a gente deve estar encaminhando agora, deve estar vivendo uma CPI do serviço funerário, que vai investigar, entre outras coisas, por que esse serviço é um monopólio em nossa cidade e por que também não existe um contrato desde 2017 que regula esse serviço, principalmente o preço e a qualidade. Vamos averiguar se existe alguma irregularidade nesse setor. Além de apresentar projetos, é bom que a população saiba que um vereador tem o dever de investigar coisas que prejudiquem a sociedade. Então é isso que este vereador está fazendo. Nos próximos três anos e meio, espero que não existam muitas irregularidades para serem investigadas, mas contem com esse vereador para que o seu dinheiro e os seus direitos sejam assegurados pelo poder público. Fala, vereador!